Kibungo é uma espécie de monstro, meio homem, meio bicho. Tem a cabeça enorme e um grande buraco no meio das costas, que se abre e fecha conforme ele abaixe e levante a cabeça. Come pessoas, especialmente crianças e mulheres, abrindo o buraco e atirando-as dentro dele. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal. E gostando do vídeo, não esqueça de deixar o like. Era o ano de 2005, em um dia claro e ensolarado na pequena cidade de Santa Luísa. E os dois irmãos, Rebeca e Bruno, estavam a caminho da casa de sua avó. Iriam passar uns dias com a mesma. Rebeca, na época, estava com seus 16 anos de idade. Era uma garota esperta e, desde criança, era encantada por lendas e mitos. Além disso, era muito inteligente. Tirava notas boas na escola e era bem madura para sua idade. Diferente de seu irmão Bruno, que era um garoto de 12 anos, muito brincalhão, que adorava pegar pegadinhas em qualquer um que estivesse ao seu lado. Então, ambos foram passar uns tempos com sua avó. E chegando à casa de sua avó, os dois retiraram suas bagagens do ônibus, pagaram o motorista e colocaram suas malas em um dos quartos da casa. Com o passar do tempo, Rebeca foi se acostumando com a vida na casa, tanto que ela já tinha feito até um novo amigo, chamado Juninho. E seu irmão Bruno ia ficando cada vez mais arteiro e mais brincalhão. A ponto de um dia, ele mesmo que sem querer, quebrou uma pequena estátua de Nossa Senhora, que sua avó tinha em uma cômoda. E isso enquanto ele jogava dentro de casa. Sua avó já o havia pedido que não fizesse isso, pois corria o risco de quebrar alguma coisa. Mas mesmo assim, ele não obedeceu e acabou causando o acidente. Sua avó ficou muito nervosa e chegou a dizer... Menino, menino, se você continuar desobediente e arteiro desse jeito, o Kibungo vai ser atraído por sua desobediência e essas suas brincadeiras sem graça. E vai te levar para a toca dele, onde você nunca mais vai ser visto por ninguém. E Bruno a contrariou, dizendo... Ai, vó, de novo essas historinhas para boi dormir, contra a outra, né? Até parece que um monstro de duas bocas vai vir para me pegar, só porque eu estou me divertindo. Já não basta a minha irmã gostar disso, agora a senhora também. Por favor, né? E assim ficou. O tempo passou até chegar o dia 17 de agosto de 2005, quando Rebeca, Bruno e Juninho decidiram passear pelo bosque da pequena cidade. De acordo com sua avó, eles deveriam sair para apreciar a paisagem e o ar fresco da natureza. Porém, Bruno não se comoveu com isso e durante o trajeto pelo bosque, ele ficava subindo em árvores e jogando pequenas pedras tanto em Rebeca quanto em Juninho, que, irritados, ficaram resmungando durante o trajeto. Ei, Bruno, para com isso! Você é desnecessário, cara. Eu vou ter que chegar em casa com todas essas marcas? Estão ardendo pra caramba! Para com isso, mano! Durante o trajeto pelo bosque, Rebeca, que estava indo à frente do grupo, acaba tropeçando e caindo em um buraco que dava em uma caverna. Bruno e Juninho desceram para procurá-la, até que, de repente, os três acabaram se deparando com um enorme poço tapado por uma gigantesca tábua de madeira, juntamente com dois pedestais, que, em cima, carregavam duas mini-estátuas de dois lobos. Um deles tinha olhos verdes, o outro tinha olhos roxos e pareciam estar com as cabeças inclinadas para baixo, apontando para o poço, como se estivessem vigiando. Não o poço, mas sim algo que estava abaixo dele. Bruno, nessa circunstância, decidiu que iria levar uma das estátuas para compensar aquela que ele tinha quebrado de sua avó. Com isso, o trio abandona o local e conseguem sair da caverna. Porém, ao chegarem próximo à saída do buraco, o mesmo que quebrou antes, começaram a subir, mas quando chegou a vez de Juninho, algo o puxou para baixo. A única coisa que se pôde ouvir foi um enorme rugido que parecia soar como um grito de raiva. Quando, de repente, surgindo da terra, cavando por baixo dela, surge uma enorme criatura, robusta e peluda, com traços semelhantes à de um enorme lobisomem. Sua aparência era algo medonho. A parte de baixo de seu maxilar era longo, com dentes afiados, e a parte de cima de seu focinho mais curta e com dentes menores. O olhar da criatura era selvagem, feroz, e ela não parecia estar contente por ver os dois irmãos em seu território. Rapidamente, a criatura avança em direção a eles. Os irmãos correm o mais rápido que podem e pulam em um lago para tentar despistar a criatura. Mas mesmo estando dentro do lago, a criatura por terra consegue seguir o trajeto dos dois irmãos até que eles caem em uma cachoeira. Felizmente, eles conseguem sobreviver. Rebeca com ferimentos leves. Já Bruno quebrou uma perna durante a queda e ficou inconsciente. Rebeca tentou acordá-lo, só que cada vez mais ela ouvia os passos da criatura se aproximando. Então, ela não teve outra escolha. Teve que abandonar seu irmão e correr em direção à mata o mais rápido que pôde. Rebeca ficou um bom tempo perdida na floresta, até que em um determinado lugar sua avó a encontrou. Rebeca, apavorada, agradece a Deus por ter sido encontrada. Depois de um tempo, consegue contar à sua avó tudo o que ocorreu no bosque. Sua avó a leva para casa, trata seus ferimentos e a faz descansar. Devido ao cansaço, os ferimentos e a preocupação com seu irmão, ela não consegue dormir. Por volta da meia-noite, ela escuta alguém bater à porta. Rebeca se levanta, abre a porta e se depara com seu irmão, bem ali em sua frente. Bruno, é você? Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Luiz, que gentilmente nos enviou essa história. Para enviar-nos uma história ou conto, basta enviar para o nosso e-mail ou WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo. E o nosso muito obrigado a todos que assistem, que nos enviam seus contos, suas histórias, que comentam nos vídeos, nos ajudam na divulgação do canal, nos chamam no WhatsApp apenas para desejar um bom dia. Muito obrigada pelo carinho, pessoal. Sintam-se todos abraçados.